Olá, o Brasil se prepara para receber grandes eventos internacionais como a Copa das Confederações, a Copa do Mundo, a vinda do Papa Francisco para a Jornada Mundial da Juventude e as Olimpíadas de 2016. Os profissionais que vão trabalhar na segurança já estão sendo treinados. Sobre o assunto, vamos conversar com Valdinho Caetano, secretário extraordinário de segurança para grandes eventos do Ministério da Justiça. Tudo bem, secretário? Muito obrigada pela presença. Tudo bem e obrigado por ter nos convidado para poder falar sobre esse tema. Bom, que tipo de treinamento está sendo oferecido aos profissionais que vão trabalhar na área da segurança? O treinamento tem uma gama muito grande de treinamentos. Nós vamos de antiterrorismo até treinamento para os equipamentos que nós estamos comprando, adquirindo e fornecendo para a Secretaria de Segurança Pública, para os bombeiros, para a Defesa Civil, enfim, para toda a área de segurança pública. Então, nós temos treinamento dos mais variados campos. E quem faz parte desses profissionais aí que vão atuar na segurança pública? São policiais militares, enfim, policiais federais. Quem são essas pessoas? Exatamente, exatamente. São, essencialmente, profissionais da segurança pública. O conjunto da segurança pública e, quando se fala em segurança pública, dá a impressão, para quem não é muito ligado ao assunto, que se trata de policiais civis, policiais militares e corpo de bombeiros. Não. A Defesa Civil, por exemplo, também está nisso aí. O pessoal da área de saúde, que tem uma interface conosco, também participa só para dar dois exemplos bastante clássicos. Então, o treinamento é para todos eles. E esse treinamento já está acontecendo, começou no ano passado, em algumas áreas, ele está acontecendo esse ano e vai se prolongar até o ano que vem. Nós temos a preparação agora, especificamente, para a Copa das Confederações e a Jornada Mundial da Juventude, que também é um grande evento, mas especificamente o campeonato de futebol que acontece agora, um treinamento que nos prepara para ele e para o futuro, contando já para a Copa do Mundo. Agora, nesse treinamento, vocês também recorrem a experiências de outros países, por exemplo? Vocês trazem gente de fora para ensinar? Esses eventos que nós estamos recebendo, eles são os maiores eventos que se pode acontecer no mundo. E é absolutamente necessário que a gente tenha, troque informações com outros países que já passaram por essa experiência. Por exemplo, a Inglaterra fez recentemente a Olimpíada com grande sucesso na área de segurança pública. Então, nesse contexto, nós tivemos aqui um seminário fornecido por eles no Rio de Janeiro, onde todo o conjunto da segurança pública estava lá representado. Nós convidamos representantes de todos os órgãos, de todos os estados, sedes da Copa do Mundo no nosso país. A Alemanha também fez uma Copa do Mundo também com grande sucesso. Ela também veio até aqui e fez uma integração conosco, uma sinergia conosco, também na área de segurança. Os Estados Unidos, que é uma potência na área de segurança, também já nos proporcionou alguns cursos aqui. Nós já mandamos profissionais nossos para os Estados Unidos também, para participarem de seminários lá, para conhecer a experiência deles e assim por diante. Então, há sim a participação de outros países que têm uma grande expertise em grandes eventos e a troca de informações com a segurança pública brasileira. Bom, como é que é esse treinamento, essa troca de informações, né? Os treinamentos são realizados em Brasília, são na cidade-sede, é presencial, como é que é? Ele tem sido até agora presencial e nós temos escolhido uma sede. Por exemplo, já aconteceu em Brasília, já aconteceu no Rio de Janeiro, o que não quer dizer que não possa acontecer em Pernambuco ou em Fortaleza, em qualquer outra cidade. Não tem... é questão de a gente combinar e ver o que é melhor para o evento. Como é que os profissionais são escolhidos, né? Ou tem treinamento para todo mundo, todo mundo vai ser envolvido nisso aí? Tem treinamento para todo mundo. Quando nós decidimos por um tema, nós procuramos ver quais são os profissionais das diversas áreas que são mais afetos àquele tema. E aí nós fazemos o convite ao governo local para que indique pessoas sempre com cuidado de indicar profissionais que estão atuando na área e que vão atuar na segurança da Copa do Mundo. E essas pessoas podem ser também agentes multiplicadores? Sem dúvida nenhuma. Nós temos dois perfis de profissionais a serem treinados. Aqueles que estão na linha de frente e que vão aplicar aquilo e aqueles que estão um pouco mais na cadeia de comando, na retaguarda e na cadeia de comando. Esses serão certamente multiplicadores na sua área. Bom, e a meta é qualificar quantos profissionais? Eu evito sempre falar em número, porque se eu disser que são 100 mil e nós treinarmos 99 mil, ficou faltando alguma coisa. Mas a gente tem uma estimativa de entre 50 e 60 mil. É um número bastante razoável que nós devemos treinar. Nós já atingimos, por exemplo, no ano passado, 2.500 homens treinados. Estamos já, esse ano, treinando aí em torno de 1.500 homens nos equipamentos que nós estamos adquirindo, que é muito importante. Nós estamos comprando equipamentos de ponta, só para te dar uma ideia. Nós compramos o imageador aéreo. É um equipamento que se coloca no helicóptero e que, sobrevoando o local de evento, ele transmite imagem e som para o centro de comando e controle integrado, onde estarão representados todos os órgãos de segurança, para ter conhecimento do que está acontecendo e, eventual, tomada de decisão no nível estratégico. Esse equipamento é um dos mais modernos que existem no mundo. É uma quantidade pequena ainda dele espalhado pelo mundo e o Brasil é detentor de 10% desses equipamentos que nós adquirimos. Portanto, nós vamos treinar profissionais das áreas de segurança para usar esse equipamento. Isso é um grande legado. A mesma coisa para o robô antibomba, armamento menos letal. Tudo que nós estamos adquirindo, nós vamos levar para o Estado, fazer a doação para eles e treinar os seus profissionais. Isso fica como um grande legado para a segurança pública local e, por consequência, para o Brasil todo. Esse treinamento dura mais ou menos, em média, quanto tempo? Ou depende da atuação? É muito variável. Depende do equipamento. Nós temos equipamentos que precisam de um treinamento muito mais longo, outro menor. Então, o equipamento é que diz isso. O tipo de equipamento que o profissional será treinado é que diz a duração do treinamento. E vem gente de fora para ajudar também a ensinar, a manusear esse equipamento? Sem dúvida. Nós, quando compramos, obedecendo a legislação brasileira, nós fazemos por licitação pública. Se uma empresa estrangeira coligada com a brasileira ganha e ela nos vende aquele equipamento, ela terá certamente profissionais estrangeiros que virão aqui para fazer o treinamento com os nossos profissionais. Bom, e onde é que esses profissionais vão atuar? De que forma? Você me disse que tem gente na linha de frente, tem gente na cadeia de comando, mas como é que vai ser isso na prática? Vai ser nas fronteiras, vai ser nas cidades? Enfim, queria que o senhor detalhasse um pouquinho. Eles vão trabalhar no Brasil inteiro, por exemplo, nas fronteiras, mas principalmente na parte que a sede tem uma interface maior com os governos locais. No local de evento, pegando como exemplo a Copa do Mundo, no estádio e nas áreas de interesse, que nós chamamos de área de interesse, que é o seu entorno, a fanfest, os locais de turismo mais forte do local, onde nós fazemos a coordenação mais aproximada com o Estado. Mas, evidentemente, no Estado inteiro, e vou lhe dar um exemplo, nós fornecemos o armamento menos letal para todas as sedes da Copa do Mundo. Então, o policial militar, para citar apenas um, ele vai no seu dia a dia, quando estiver ocorrendo um evento, fazer a utilização daquele equipamento e, portanto, será treinado para isso. Bom, a gente vai receber muitos turistas por conta de todos esses eventos internacionais. Sem dúvida. Preocupação com o turismo sexual também é uma área de atuação, de combate aí, desses profissionais, eles também estão sendo treinados nesse sentido para combater esse tipo de crime? Ah, sim. Uma pergunta bastante interessante e veio a calhar. Nós temos um curso que deve começar já, se eu não me engano, nos próximos 15 dias e fizemos isso com a Secretaria de Defesa da Criança e da Mulher, para que elas também participassem conosco, nós vamos fazer um seminário e vamos trazer profissionais para que nós possamos passar a eles a importância dessa modalidade criminosa, como identificar isso no seu dia a dia. Alguns locais do Brasil estão bastante adiantados já nisso, porque é um tema bastante recorrente atualmente. Mas ainda nós temos profissionais que, embora considerem isso de extrema gravidade, não estão adequadamente preparados para identificar essa prática criminosa rapidamente. Então nós estamos trazendo esses profissionais e eles serão multiplicadores nas suas bases. Já nos próximos dias nós vamos fazer um curso dessa natureza para qualificar esses profissionais. A questão das drogas, do tráfico também é uma preocupação? Sem dúvida. Sem dúvida. Mas no combate às drogas, é lógico, nós precisamos treinar, mas é algo que o Brasil já tem uma expertise bastante boa, ao contrário da questão do turismo sexual, que vem melhorando muito. E tudo que a gente puder agregar no contexto, aproveitando o contexto da Copa do Mundo, dos grandes eventos, é bastante importante. Bom, vamos falar um pouquinho da questão do terrorismo, essa história de bombas, enfim, como é que é nesse caso que a gente não está acostumado com esse tipo de situação? Bom, nós partimos da seguinte premissa. O Brasil não tem a melhor defesa nessa área, porque é um país absolutamente pacífico e que não é alvo desse tipo de crime. E, portanto, quando você não lida com isso no dia a dia, você não é alvo, você deixa de desenvolver as melhores técnicas, a melhor tecnologia. E é com base nisso que nós estamos procurando os parceiros que têm essa expertise. Por quê? Nós não somos os alvos preferenciais, mas nós teremos convidados nossos que certamente são. Então, nós estamos procurando a expertise justamente dos Estados Unidos, da Alemanha, da Inglaterra, da França, de Israel, e um contato muito próximo com eles, com a inteligência deles, com a nossa inteligência, para que nós possamos desenvolver técnicas e métodos para combate dessa modalidade criminosa. Evidentemente que eu não posso me aprofundar muito nessa questão, até pela sua própria natureza. Mas nós estamos tomando todo o cuidado possível para tratar bem essa questão. E o país tem que estar preparado para isso, né? Não dá para brincar. Não, não dá. Não dá. Nós acreditamos que, pela tradição brasileira, não teremos esse problema. Mas eu, como profissional da área de segurança, e qualquer profissional da área de segurança, não pode partir dessa premissa. Nós temos que partir da premissa que devemos nos preparar bem para um evento ou atuação. Tá. E em relação à nossa situação, né? A nossa situação de violência é outra, né? O que vem sendo pensado para garantir segurança, né? Não só aos brasileiros, né? Mas também a quem vier de fora para participar desses grandes eventos. Muito bem. Nós elaboramos um plano estratégico para a segurança dos grandes jogos. Nós levamos em consideração grandes jogos realizados no mundo inteiro e no Brasil. O Brasil, ao contrário de que muita gente pensa, nós também temos grandes eventos. O Carnaval do Rio de Janeiro é um grande evento. O Réveillon do Rio de Janeiro é um grande evento. As festas juninas no Nordeste é um grande evento. O que nós queremos é dar uma segurança com muito mais qualidade, com muito mais planejamento do que já acontece. E, portanto, é com isso que a gente está trabalhando. E qual é o investimento do governo federal, né? Em toda essa preparação? Exclusivamente na segurança, por parte do governo federal e através da SEGE, nós temos a aplicação de 1 bilhão e 170 milhões de reais. Isso para treinamento, aquisição e aquisição de equipamentos. E também treinamento de pessoal, né? Sem dúvida nenhuma. Também está incluído nisso aí. A Copa das Confederações, agora pertinho, né? Vai ser o primeiro teste para toda essa preparação? É sem dúvida. É sem dúvida um grande teste, embora para nós é um jogo. Eu não posso ir para esse evento considerando um teste, porque no teste, se houver uma falha, não tem problema, é um teste e a gente aprimora. Eu não posso falhar na segurança da Copa das Confederações. Então, para nós, é um evento, é um grande evento e é assim que nós estamos encarando. Depois que ele passar, e eu espero com muito sucesso, aí a gente pode olhar e dizer, olha, o teste foi muito bem. Mas eu estou indo para ele como se fosse um grande evento, que realmente é. Está certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Um bom trabalho. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você. Obrigada mais uma vez. Obrigado. Outras informações na página do Ministério da Justiça. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora, aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.